E agora, chamo para o nosso primeiro painel, para apresentar esse nosso primeiro painel, a diretora do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, Lauri Stimmer. Qual é o papel do Estado para chegarmos até uma sociedade aberta? O primeiro painel do terceiro fórum Liberdade e Democracia de São Paulo tentará responder a essa questão. Em um modelo de sociedade aberta, não existem barreiras geográficas, raciais ou religiosas entre os territórios. Os indivíduos convivem livremente, cooperam uns com os outros e suas relações são baseadas na livre iniciativa e no voluntarismo. Em uma sociedade aberta, a liberdade é o principal valor que rege o seu funcionamento. Sendo assim, o papel do Estado torna-se, em sua essência, garantir a não criação de barreiras, sejam elas legislação excessiva, burocracia e restrições de mercado. Todas elas prejudicam a livre troca entre os indivíduos. Convido ao palco a excelentíssima senadora Ana Amélia Lemos, o excelentíssimo deputado federal Jair Bolsonaro e o cientista político Fábio Osterman. O mediador deste primeiro painel será Hélio Beltrão, do Instituto Mises. Esse painel promete, é o painel da treta e da lacrada, vamos lá. Acho que a conversa vai ser muito boa. A gente tem figuras fantásticas como o Fábio Osterman, nosso companheiro liberal, o deputado Jair Bolsonaro. E a senadora Ana Amélia. Pessoal, esse painel certamente vai colocar muitas diferenças entre a direita e os liberais, eu tenho certeza disso, mas é importante ressaltar que há muita coisa em comum entre todas as três pessoas aqui, comigo também, em especial a diferença em relação ao que a gente viu no Brasil nos últimos seis, sete anos. Quer dizer, um governo de esquerda, intervencionista, de Estado grande, que deu no que deu, uma crise econômica sem precedentes no Brasil e uma corrupção desmedida e moral. Então, eu acho que a gente aqui está unido contra essa esquerda. Então, é sempre importante ressaltar isso. Eu queria começar abrindo um parênteses e falando já da primeira treta, que foi o vídeo de divulgação desse fórum. Eu não sei porque eu não estou preso ainda. Hein? Eu não sei porque não me prenderam ainda. Pois é. E no vídeo, no vídeo de divulgação, foi colocado um trecho, foi recortado um trecho do Jair, de muito tempo atrás, no qual o Jair menciona que, eu não sei nem o assunto que estava sendo falado naquele momento com aquele entrevistador, mas mencionaria, após uma pergunta, se você fecharia o Congresso. E o Jair disse, fecharia sim e completaria o que os militares não fizeram. Então, eu queria perguntar ao Jair se você tem ainda essa posição, Jair. É, você está vendo a evolução do ser humano aqui. É a figura de linguagem, muitas vezes a gente usa por aí. Naquela época, eu estava reverberando toda a insatisfação da sociedade para com o Parlamento do Brasil. Como hoje, palavras muito mais pesadas, frases mais pesadas, o povo também direciona para o Congresso Nacional. Eu sou um ser humano antes de ser deputado federal. E só para deixar claro aqui, o que é fechar o Congresso? O Congresso tem fechado por aproximadamente dez meses. Ou seja, não tinha nenhum militar lá, com fuzil, ninguém entra, ninguém sai, não tinha cadeado na porta. O Congresso não produzia leis. As leis eram feitas pelo Executivo via decreto-lei. Senadora, depois de 88, o Congresso tem fechado por mais de dez anos por medida provisória. E o Executivo legislava. E pega o padrão das medidas provisórias da agora, nova república, e o padrão dos decretos-lei. Há uma diferença enorme. Inclusive, temos hoje umas 30 medidas provisórias que não foram votadas ainda lá de 2001. Uma, inclusive, trata da lei de remuneração dos militares. Há um completo descaso para com as Forças Armadas nessa medida provisória. A culpa não é da Ana, ela é nem minha. É do presidente das duas casas que tem a obrigação de botar as medidas para serem votadas. Então, isso é fechado, isso é Congresso fechado antigamente, isso é agora. Agora, se nós tivéssemos ainda a medida provisória antes da última regulamentação dela, antes da última versão lá, emenda à condição, você poderia fechar o Congresso por medida provisória. Muito bem. Isso colocado, acho que a gente pode passar para um próximo tema, era bom esclarecer a posição do Jair. Eu queria começar aqui perguntando ao nosso querido Fábio. Fábio, uma das diferenças que a gente ouve por aí é a questão da descriminalização das drogas. Se poderia, e eu queria passar depois para todos, em seguida a senadora, quais seriam os benefícios da descriminalização dos entorpecentes em geral? Olha, essa situação de criminalidade endêmica que vivemos hoje no Brasil é, em boa parte, causada pelo excessivo poder que é dado ao tráfico de drogas, justamente por essa medida equivocada de se proibir, de se buscar reprimir, algo que deveria ser, essencialmente, uma livre transação entre adultos. Entre adultos, vejam bem. E eu acho que o primeiro passo para a gente tornar essa situação mais razoável e mais próxima de uma solução, já que a gente precisa aceitar o fato de que a gente nunca vai abolir as drogas da vida humana. Drogas sempre existiram e, ao que tudo indica, vão seguir existindo. A questão é de que forma as nossas instituições irão tratá-las e de que forma a gente vai, como sociedade, aceitá-las e lidar com elas. Eu, pessoalmente, acho que as drogas deveriam ser tratadas como uma questão de saúde e não como uma questão de polícia. E acho que o primeiro passo para a gente resolver isso seria tirar essa história de drogas são um monolito. Drogas são todas da mesma espécie. E é por isso que hoje eu defendo a descriminalização da maconha, que é a droga mais usada do mundo, é uma droga que já tem uma aceitação social, é uma droga que, obviamente, como qualquer droga, faz mal. Não recomendo o uso de drogas a ninguém, obviamente, mas o fato é que a gente tem que encarar a realidade hoje. Proibir claramente não está dando certo. Os malefícios da proibição são muito maiores do que os malefícios da legalização, conforme verificados em países mundo afora. Eu acredito que hoje a gente tem diversas experiências, inclusive, que podem ser analisadas, para que no Brasil a gente possa escolher qual se adequaria melhor à nossa situação. Mas eu tenho a convicção de que está muito claro que a proibição, repressão e jogar todas as substâncias psicotrópicas ilícitas no mesmo saco não está dando certo. Senadora, qual é a sua posição sobre essa questão da descriminalização de entorpecentes? Olha, gente, se isso fosse uma questão fácil, ela já teria sido resolvida. Penso que a droga, a complexidade desse tema, do ponto de vista médico, e eu tenho me valido muito mais da análise de médicos sobre o risco de um vício, como o crack, que hoje é a droga mais popularizada do Brasil, e a mais grave do ponto de vista do efeito sobre o consumidor e o usuário, e o crack está presente em 95% dos municípios brasileiros, num observatório feito pela Confederação Nacional dos Municípios. Está nos canaviais do Nordeste, está no interior do meu estado o crack, porque é uma droga de fácil acesso, uma droga muito barata, mas uma droga cujos efeitos sobre o dependente extremamente graves, e pega a juventude, pega na porta da escola. Então, do ponto de vista da saúde pública, se você libera maconha, você está abrindo também o espaço para as outras drogas todas, não é só você liberar maconha. Então, você precisa ter... Eu queria, sobre esse tema, eu vejo do ponto de vista exclusivamente médico. E eu ouvi uma entrevista do Mujica, ex-presidente do Uruguai, que teve a ousadia de abrir, de produzir o estado uruguaio, produzir a droga, a maconha, e o estado comercializar. E aí vi uma entrevista dele a uma TV brasileira, e os repórteres insistiam, mas isso aí, se não vai estimular o aumento do consumo, não vai fazer isso. Bom, eu achei a resposta mais inteligente do Mujica, embora não concorde com muitos dos pontos de vista do Mujica, mas ele disse o seguinte, que é uma coisa lógica, bom, se não der certo, a gente para, a gente para com esse programa. Então, é exatamente isso que está faltando um pouco no nosso país, é um pouco a discussão sobre o tema, o alcance que tem, porque é muito bonito, quem gosta de maconha, fumar, que é o baseadinho, é legal, mas aí ele tem a responsabilidade. E se nós estamos aqui num fórum da liberdade, é exatamente o princípio, é a liberdade de as pessoas assumirem os riscos que tem que assumir, são individuais, e que sejam maioria. Essa é, eu acho, que é a questão. Você quer comentar, Gê? Dispensa comentar uma discussão desse nível. Pergunte para um pai ou para uma mãe o que ele acha do filho fumar maconha. Nós tivemos, Anamela, há pouco tempo, um sacrifício enorme para aprovarmos leis sobre álcool no volante. O elemento que fuma maconha, ele tem o seu tempo de reação aumentado. Com toda certeza, levaremos mais casos de acidentes. Imagine, eu vou pegar um avião daqui a pouco para o Rio de Janeiro, vou lá no banheiro, fazer as minhas necessidades, e vejo lá o cara com a roupa vermelha da TAM fumando maconhaço. Eu vou entrar no avião e daí eu vou para o avião e está lá no cockpit. Tem cabimento isso? Outra coisa, fala em liberar que vai diminuir a violência. Meu Deus do céu, hoje em dia, de quem produz até quem vende de final da linha, alguém paga imposto para isso? Alguém paga ICMS? Quem trabalha nisso aí, tem carteira assinada? Está na cara. Se você for legalizar, vai aumentar o preço, não vai diminuir. Vai continuar o pessoal comprando, vai continuar comprando do marginal. Você pode ver, o cigarro mesmo, Anamela é do Estado aqui, do Estado aqui que é voltado para a indústria do tabaco, em uma parte considerável. Hoje em dia, o cigarro não é legalizado no Brasil? Qual a média de contrabando de cigarro? Chega a 30%. Quando ultrapassa esse número, alguém chega no governo e fala, olha, temos que fazer uma operação aí, dizer que vai combater o descaminho, para nós aqui baixar esse percentual. Não fica ruim para a gente sobreviver. E outra coisa, quando se fala em legalizar também, teríamos o THC geneticamente modificado. Ele é muito mais viciante, e causa muito mais males ao ser humano. Haverá uma concorrência nesse sentido. Sem essa, é legalizado. Quem quer liberar algumas coisas, libere o que é dele, o que bem entender. Não tenho nada a ver com isso. Olha, o Fábio tem uma pequena parte, mas, Fábio, deixa eu só mencionar uma coisa aqui. O saudoso Roberto Campos. Na minha opinião, a pior droga que tem na sociedade brasileira são livros socialistas. E nem por... Mas o detalhe é o seguinte, nem por isso eu desejo proibir os livros socialistas. Fábio, vai. O saudoso Roberto Campos. Tinha uma frase muito boa que eu gosto de mencionar com frequência, que um estadista precisa ter perspectiva histórica. Caso contrário, ele acaba refém da perspectiva histérica. E eu acho que, infelizmente, no debate público no Brasil, a gente muitas vezes acaba sofrendo disso. O problema das drogas não é uma novidade. A estratégia de... Pessoal, a gente vê... Isso aqui é um debate ou é uma briga de torcidas, é o quê? Acho... A tentativa de se proibir drogas já foi feita de diversas maneiras. Inclusive, da droga mais usada em todo o mundo, que é o álcool. Nos Estados Unidos, por exemplo, se teve uma tentativa, no início dos anos 20 até o início dos anos 30, de se proibir o comércio legal de álcool. Isso diminuiu a ingestão de bebidas alcoólicas? Não. Aumentou, na verdade, os casos de intoxicação, porque aumentou os casos de whisky de banheira, de bebidas mais pesadas e com menos controle social, com menos controle de mercado regularizado. E aumentou também, obviamente, o poder do crime organizado. Para quem não sabe, Al Capone iniciou sua carreira como um contrabandista de bebida, um pequeno gangster que foi ganhando espaço, foi ganhando relevância econômica e finalmente se tornou uma figura desestabilizante na própria política americana. É, Hélio, Hélio, uma curiosidade. Na questão do tempo, senador. Esse fumacê é de cigarrinho? Talvez, não é? É por isso que a galera está exaltada. É para dar o clima. Vamos lá. Pessoal, vamos mudar um pouco de tema. A gente tem no Brasil uma qualidade da educação e da saúde que está muito deficiente. A educação e a saúde no Brasil são consideradas gratuitas, e universais. Na minha opinião pessoal, a alimentação é até mais importante que os dois, porque sem alimentação você não consegue viver. Agora, não tem um programa de alimentação universal gratuito. Imagina se tivesse a agência... Não dá ideia. A ANA, a Agência Nacional de Alimentação, que deixasse todos nós entrarmos em um restaurante e consumir 2 mil calorias ou coisa do tipo, a gente aqui estaria falando sobre os grandes problemas da alimentação do Brasil, que não estaria sendo dado conta pelo governo. Então, a minha pergunta para os senhores é, vocês concordam com essa coisa de mesmo as pessoas que podem pagar, poderem consumir gratuitamente? Deveria ser gratuito, universal, educação e saúde? Ou isso é uma parte do problema? Eu penso que nós temos umas distorções e o centro deste fórum é liberdade. E eu queria, antes de falar, cumprimentar, eu não precisava nem falar, depois do discurso da Antônia. A Antônia falou como que eu penso de todo o processo desta instituição que discute. A questão é que, no ensino superior, vamos começar por este, que tem maior poder corporativo, e eu vejo que o ensino superior, quem tem acesso são as pessoas mais ricas, são os jovens mais ricos. Eu só pude estudar porque eu tive bolsa de estudos, eu não tinha capacidade financeira para estudar tanto, para ir para uma universidade pública, e aí dependi de bolsa de estudos no ensino médio e também no ensino superior. Não fosse isso, eu não podia ter estudado, porque na minha cidade, Lagoa Vermelha, não tinha ensino médio público, bem mais tarde que chegou. Eu penso que o mínimo de contribuição, o jovem que tem condições financeiras numa universidade, o mínimo, não precisa pagar inteiramente o custo, mas pelo menos 50% do custo de uma universidade, porque quem está financiando o rico na universidade superior é o pobre, é o pobre que está com bolsa do FIES para poder estudar numa universidade particular. Então, eu penso que nós temos uma questão, e hoje se discute aqui, a abertura da Laura, foi a questão do Estado, do tamanho do Estado. E eu tenho um líder empresarial do Rio Grande do Sul, que é até um do grupo patrocinador deste fórum, que é a Gerdau, o doutor Jorge Gerdau, tem uma frase para me lapidar, não importa o tamanho do Estado, a questão é que ele seja eficiente, mas ele precisa ser eficiente. O cidadão hoje tem um Estado brasileiro ineficiente, é um Estado que não funciona para ninguém, nem para o empreendedor, que seria a elite, nem para a classe média, e muito menos para os pobres, porque o SUS não funciona, não há acesso à creche, não há acesso ao ensino básico e fundamental, para muita gente que está marginalizada. Então, eu acho que nesse processo é que nós temos que buscar. E não vejo, e cada vez que a gente tenta no Congresso algum tipo de participação dos mais ricos, que são, que frequentam as universidades públicas, todas elas, há uma dificuldade enorme em relação a isso. Eu acho que isso aumenta a questão da disfunção social de uma sociedade que se quer democrática. Eu acho que a democracia se fará em uma melhor distribuição dessas classes sociais em nosso país. Não que isso seja um princípio socialista, nem de extrema esquerda, não, é uma questão de justiça social, tão somente isso, não tem uma questão ideológica nesse processo, mas uma questão de entendimento sobre esse problema gravíssimo em nosso país. Jair. Eu estudei durante o período militar, estou com 61 anos de idade. Naquele tempo, vergonha era escola particular, a pública era de qualidade. O professor tinha como exercer sua autoridade em sala de aula. E o currículo escolar não é este, para ser educado, porque eu sou muito educado, sofrível como hoje em dia. Ana Amélia, quando eu era primeiro-tenente do Exército, eu fiz o curso de técnico, para consertar geladeira e máquina de lavar roupa. Pode ter certeza, se eu fosse hoje viver disso, primeiro eu estaria ganhando mais que a maioria do pessoal que tem curso superior. E não estaria desempregado. Se você hoje pega um moleque da quinta, da nona série, saindo da escola e pergunta, sete vezes oito? 70% não vai saber responder. Hoje em dia, com o politicamente correto, com a lei das palmadas, lei do bullying, o professor e a professora são coitados em sala de aula. Se não mudarmos isso e fizermos algo parecido com o que as escolas, algumas escolas dos Estados, do Amazonas e Goiás fizeram, militarizando-as, isso tendo em vista a disciplina, nós não temos como recuperar a nossa garotada. A nossa garotada hoje em dia se forma sem saber absolutamente nada. Temos que mudar isso daí. Mas e a gratuidade? Deixando no currículo escolar. E a gratuidade, a universalidade? E dando meios ao professor civil também, exercer a tua autoridade em sala de aula. Quando nós levávamos uma bronca em sala de aula, pedíamos, pelo amor de Deus, que aquela informação não chegasse para os nossos pais, que em casa não era bronca, não, era pé do vidro, o bicho cantava. E ninguém ficou traumatizado por causa disso. Minha mãe teve sete filhos, todo mundo bem encaminhado, graças a Deus. Então, a educação, não é isso que está aí. Prova do PISA, em setembro, 67% da molecada não sabe fazer uma regra de três simples, a garotada da nona série do ensino fundamental. E 70% não sabe interpretar um texto. Isso foi juntando escola pública e privada. Se fosse só pública, chegaria próxima a 100%. Alguns acham que botar um diploma na parede resolveu o problema dele. Não resolveu, não. Essa é a minha ideia sobre educação. Tratar com seriedade, autoridade e currículo escolar adequado. Acho que a grande questão que se coloca aqui é o que o Elio perguntou sobre a gratuidade de serviços públicos básicos de forma universal. E acho que essa é uma demonstração adicional de uma série de distorções que o Estado brasileiro gera e faz do Estado brasileiro o principal vetor de desigualdade e de destruição de oportunidades para os mais pobres hoje no Brasil. Porque quando se cria um sistema de acesso universal, gratuito, gratuito, claro, para o usuário direto, porque nada é grátis, nada que o Estado nos presta é grátis. Tudo aquilo que ele presta, na verdade, ele está retirando da sociedade, das riquezas produzidas e depois nos oferecendo, obviamente, muito menos daquilo que ele retirou. Eu sou contra, obviamente, esse sistema de gratuidade, porque ele é ineficiente, ele é injusto e ele, inclusive, ele desincentiva a inovação no setor privado, o maior desenvolvimento do setor privado, que gera benefícios para o próprio setor público. Mas acho que a questão Estado eficiente, Estado reduzido, ela é uma questão muito importante, que a senadora Anamélia comentou, e eu hoje estou cada vez mais convencido de que não existe Estado eficiente do tamanho do Estado brasileiro. Essa deve ser uma prioridade da sociedade brasileira, reduzir o tamanho do Estado. E eu acho que muito mais do que defender escola militarizada, escola sem partido, a gente precisa urgentemente defender escola sem governo. Essa vai ser a verdadeira revolução na educação brasileira, na saúde brasileira, na prestação de serviços básicos fundamentais. Acho que essa vai ser realmente a grande mudança que vai revolucionar o nosso país. Vamos falar agora de imigração. A gente está vendo a situação do Haiti há décadas, uma situação complicadíssima, e a gente está assistindo uma vinda de haitianos para o Brasil. E, mais recentemente, o desastre da Venezuela, com essas políticas bolivarianas, socialistas, malucas, está causando uma entrada substancial de venezolanos no Brasil. Então, a minha pergunta para vocês é, vocês acreditam que deveria haver uma imigração irrestrita, livre, ou deveria ter controle, com controle, com que tipo de controle? Jair. Olha, a Venezuela fechou a sua fronteira, ou melhor, a Colômbia fechou a sua fronteira com a Venezuela. O pessoal lá não passa. Não foi feito um muro, como o Trump falou que queria fazê-la no México, mas o muro ali é espaço físico, rios, pontes e forças armadas. O pessoal, então, está saindo na horizontal, está indo para Roraima. São centenas que chegam por dia. Parte deles estão se avolumando na periferia, juntando-se à favela, já criada pelas irresponsáveis e demarcações de terras indígenas que vêm ocorrendo naquela região. E também ficando, no meio do caminho, ocupando reservas indígenas. Ou seja, estamos com um problema social lá. Em Roraima, você não tem como fazer uma hidrelétrica, porque o rio Cotingo, o pessoal encheu de índio e demarcou como terra indígena aquela área toda. A energia vem lá da Venezuela e de péssima qualidade, e sempre também com apagões. A Alemanha começou a sentir o problema na pele, em liberar de forma completamente sem controle o pessoal que chega do norte da África para a região. Inclusive, já que é um tema que eu não domino, mas sou sempre acusado, há poucas semanas executaram um jovem lá homossexual. Dentro lá também, este pessoal não admite a homossexualidade, bem como chega gente de outros países da África que vão no bolo. Estão agora criando lá campos de refugiados gays. A Alemanha está num conflito, não tem como botar mais gente para dentro. É muito bacana falar que temos que acolher. Vamos fazer o programa, então. Adote o refugiado na tua casa. Está ok? Na tua casa. O Brasil é a nossa casa. Aqui não pode entrar qualquer um. Não! Já não basta os cubanos que estão aqui legalizados, entre aspas, fantasiados de mais médicos. Além de nós mandarmos um bilhão e 300 milhões para Cuba todo ano, infelizmente o governo Temer revalidou por mais três anos esse processo, até eu quero elogiar o Hugo Chávez aqui, porque do meu lado, meu coração muito mole em alguns momentos. Ele acreditou na medicina cubana e morreu. Agora, a Dilma, Lula, genuíno, contém problema, vem para cá para o sírio libanês. Nós não podemos fazer do Brasil a casa da mãe Joana. Eu não tenho o certo. Mas, Ana Amélia, o pessoal que vem do Haiti, que é lá no Acre, governo do PT, vem em verdadeira excursão, romaria de ônibus, são jogados aqui em São Paulo. Aqui o Haddad acolheu a galera, inclusive começou a botar para frente um plano de Bolsa Família para eles. Alguém tem que pagar isso daí. Essas pessoas, lógico, merecem a compaixão, merecem nós buscarmos talvez uma solução, mas tem que ter controle, porque junto com eles vem uma minoria que é a escória e o preço pode ser muito alto para nos levarmos dessa pequena escória no futuro. Fábio. Acho que provavelmente ninguém defende também que se remova qualquer controle migratório das fronteiras. Mas acho que a gente precisa também ter uma certa ponderação de valores. A gente vai abolir a imigração para o Brasil. O Brasil é um país de imigrantes, um país, todos aqui têm raízes em imigrantes, obviamente, e é um país que foi construído pela força dos seus imigrantes, que, na época, quando os meus antepassados vieram da Alemanha, da Itália, eles também eram considerados por muita gente a escória. Eram subraça, eram o dejeto dos povos europeus que não tinham realmente condições de se manter lá e vinham para cá basicamente com a roupa do corpo, muitas vezes sem uma instrução formal. E acho que a gente precisa ter uma ponderação a respeito disso aí. Acho que o grande complicador, na verdade, da vinda de imigrantes para cá é a existência ainda de um estado de bem-estar social que, por mais que esteja à beira da falência, gera incentivos perversos para a vinda de pessoas com fins parasitários no nosso sistema. Então, a gente precisa corrigir também esses incentivos perversos do sistema que possibilitam que pessoas simplesmente vivam às custas dele, apesar de termos recursos tão escassos, mas fomentar a vinda de pessoas que queiram vir aqui trabalhar honestamente e não fechar as barreiras, fechar as portas para esse tipo de gente. Então, acho que não é nenhuma solução tão radical de impedir a entrada de imigrantes e nem, por outro lado, liberar geral, permitir que entre qualquer pessoa que queira entrar no Brasil sem nenhum background check, etc. Eu penso que... os haitianos estão fugindo da miséria. e os venezuelanos fugindo do Maduro, da ditadura do Maduro na Venezuela. A diferença, eu penso, de um certo modo, tem essa natureza. E não é possível, como disse o Osterman, que a gente tenha uma atitude, eu diria, hostil, porque barreira é uma forma de hostilidade, não podemos criar um muro na nossa fronteira para pessoas que estão, de fato, precisando. Eu tenho uma experiência no Rio Grande do Sul, os haitianos fizeram um enorme esforço, se integraram à comunidade, em zonas tipicamente italianas ou alemãs, já estão falando um português arrevesado, falam francês, mas se integraram e estão produzindo. Primeiro começaram na construção civil, onde faltava muita mão de obra, se integraram à comunidade, e essa convivência de fraternidade tem muito do espírito brasileiro. E eu acho que nós não podemos. Agora, nessa região, na região amazônica, você tem que ter um cuidado com a questão de segurança nacional. Não é o problema dos haitianos, nem o problema dos venezuelanos, que estão, como eu disse, fugindo de um regime autoritário ao extremo, que tenta calar a oposição, que lá, como cá, mostrou a sua força ao vencer as eleições, a oposição na Venezuela. Mas como na Venezuela o Estado tomou conta do poder judiciário, então é um Estado totalitário, e isso nós não queremos. É que se formem grupos políticos, como ele já, numa fanfarra, quando a Dilma estava saindo do poder, disse que ia invadir ele, o Evo Morales e tal. Ainda bem que ficou só numa conversa de retórica, porque jamais teriam condições de enfrentar as autoridades e a autonomia e a soberania brasileira. Porque aí, acho que todos nós iríamos para a rua para mandar eles embora de volta. Quer dizer, nós temos capacidade de resolvermos os nossos problemas. Então, eu penso que nós não podemos radicalizar nisso. O Brasil é um país, claro, hoje com 12 milhões de empregados, mas acho que esse é um problema, é um problema dos brasileiros, mas nós não podemos, por conta desse problema social, ampliar um conceito que não é o nosso, de acolhimento, de solidariedade, de tudo. Isso violentaria a natureza da convivência que nós, no Brasil, temos com as outras pessoas. Então, é um país formado por miscigenação. No começo da história, pelos africanos, depois vieram os europeus. Então, nós temos essa convivência e não podemos fechar as portas do nosso país a isso. Seria um ato que contraria totalmente o princípio deste fórum, a liberdade e a solidariedade. Muito bem. Pessoal, vamos falar um pouquinho de 2018. 2018. O que foi? Não, aqui é o seguinte, aqui eu vou me comportar como uma esquerda autoritária, entendeu, intolerante, e vou determinar os temas eu mesmo. e quem não obedecer vai falar convite, porque ele tem o sistema penal de Liberland, já vai logo para Liberland. Mas vamos lá. Poxa, olha aqui, eu nem entendeu como é que é o liberalismo. Aqui é propriedade privada. Me foi delegada a autoridade. Bom, vamos lá. Eu estou preocupado com 2018, pessoal. 2018, obviamente, essa esquerda aí, que a gente não quer ter, está planejando voltar. E, obviamente, aqui entre nós, estamos aqui fazendo divisões, direita, conservadores, liberais. O que a gente pode fazer junto? Faz sentido estar junto, pelo menos para 2018, em algo específico, ou não? E o que podemos fazer em específico para 2018? Fábio. Aplaudir pode, vai ou não, pessoal? Vai lá, Fábio. Bom, está claro para todo mundo que 2018 é uma eleição fundamental para o futuro do nosso país, dado todo esse processo que a gente passou, especialmente desde 2013. E eu acho que realmente vai ser uma janela de oportunidades que vai estar aberta e uma possibilidade de renovação muito grande. Mas eu não gosto muito de dividir a política, o mundo somente nessa divisão binária entre direita e esquerda. Eu acho que tem muito mais do que simplesmente isso. e acho que se é para a gente ter uma divisão que seja entre autoritarismo e liberdade. E eu acho que dentro dessa ideia é possível, sim, encontrar compatibilidades com direita e com esquerda, inclusive. Mas eu gosto muito mais de uma abordagem do Thomas Jefferson em relação a alianças. Eu acho que é razoável a gente ter relações honestas e de parceria com atores variados, mas não ter nenhuma aliança permanente ou duradoura com nenhum deles. Mas falando sobre 2018, o que você pode fazer para 2018? Olha, acho que para 2018 todo mundo que acredita na liberdade precisa fomentar, acrescentar, agregar projetos que defendam a liberdade e possibilitar a emergência de lideranças e a viabilidade de lideranças que defendam essas ideias. Sob o risco de a gente acabar gerando, como se diz na economia, o efeito crowding out, ou seja, de colocar todas as nossas fichas em uma cesta, que ao fim e ao cabo vai demonstrar que estava furada por muito possivelmente e essa cesta vai acabar quebrando todos os nossos ovinhos e vai acabar nos colocando no colo de um poder ainda mais forte que o PT e ainda mais malévolo do que aconteceu com a nossa realidade. Então acho que a gente tem que ter também muita cautela, manter a adesão às nossas ideias, aos nossos princípios e às nossas propostas liberais e buscar quem é que realmente defende essas ideias de fato e quem é que está só querendo surfar em uma onda e que parece que... Não que eu seja contra que políticos não liberais surpem na onda liberal. Eu acredito muito no que o Milton Friedman falava, que acho que quando a gente faz a batalha de ideias, a gente acaba tornando as ideias liberais politicamente rentáveis para políticos não liberais. Mas acho que para um projeto como uma presidência da República, a gente tem que ter muita cautela nisso e tem que ter muita cautela ao analisar sinais também que são dados no mercado a respeito de mentalidades mais centralizadoras, mais estatistas, que fazem, claro, um flerte eventual com as ideias liberais, mas que podem representar um risco muito grande se levadas a cabo em algo tão sério quanto uma presidência da República. Vamos lá. Vamos para a prática, né? Em 2014, a minha querida Dilma Vanna Rousseff foi para Quito, no Equador. Eu comecei a seguir os passos dela. E lá, entre os absurdos que ela teve reunida com o Nasul, que é o nome de fantasia do Fonte de São Paulo, decidiram criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. descobriram que a chave do sucesso para o poder é o voto eletrônico, Smartmatic. Comecei a trabalhar na Câmara, então, como evitar, né, chegar em 2018 e, de novo, nós ficamos, no mínimo, na dúvida se houve fraude ou não. Então, aproveitei um projeto na Câmara e apresentei emenda ao mesmo, criando aqui a figura do voto impresso. Bem, não foi fácil aprovar o voto impresso. Não foi fácil. Ninguém era favorável. Então, comecei a falar para a galera, pessoal, assim como nós duvidamos do voto a presidente, em 2018, pode o PT, da mesma forma, introduzir votos de legenda numa quantidade considerável de sessões, eles vão botar 80 deputados biônios aqui dentro. Não precisa aparelhar apenas o judiciário é importante para a ditadura. É muito importante, mas a ditadura hoje em dia, mas também o legislativo também. Então, em função disso, conseguimos aprovar a emenda. Dilma Rousseff vetou. Depois, nós derrubamos o veto. Hoje, para 2018, por enquanto, Ana Mera, nós temos que procurar lá o ministro presidente do TSE, o Gilmar Mendes, para que ele realmente tome providência, para que em 2018, nós, ao votarmos ali, vamos imprimir, vai aparecer na tela o voto do pessoal que nós queremos votar, concordou, aperta um botão, é impresso num papel, tudo bem, aperta o outro botão, ele cai na una. E nós podemos, no dia seguinte, eu, Ana Mélia, se quisermos, já que temos autoridade nessa área, pedir uma recontagem total ou parcial do nosso município. E tem que bater 100% ou disponibilizado eletronicamente o dia anterior com o papel. Então, o primeiro passo é esse, lisura nas eleições. Afinal de contas, o único país do mundo que adota esse método é o nosso. Conclui, gente. E nós temos que mudar. Então, a grande mudança e não o resto, concordo contigo, nós temos que deixar esse Estado mais com o meu corpinho assim, mais palatável, mais leve, isso é muito importante, até porque os nossos colegas, Ana Mélia, ficam o olho um pouquinho menos gordo para cima do Estado, nós diminuindo ele. Está ok? Valeu. Sobre a eventual aliança ao... 2018 vai depender de 2016 e 2017. Por quê? Porque eu, pelo menos, eu tirei a Dilma, votei pelo impeachment, não para botar o Temer, não para botar o Temer, eu tirei a Dilma pelos erros que ela cometeu ao longo do tempo, no governo dela e no governo do partido dela ao longo do tempo que destruiu o Estado brasileiro. então esse foi o motivo. Mas se o governo, se o governo agora, de Temer, não acertar minimamente a condução da economia do país, se não der um sinal de melhora em muitos dos setores, aumento da atividade econômica, geração de emprego, uma sinalização disso, a gente terá mais dificuldade. Mas eu penso que, como aconteceu em São Paulo, na cidade de São Paulo, a eleição do Dória, é o sinal que o nosso eleitorado, como nos Estados Unidos, está buscando outsiders, candidatos outsiders, gente de fora do sistema político. E isso é uma realidade, é uma realidade que não se pode ignorar pela exaustão do sistema político em vigor brasileiro. O desgaste, a corrupção que reina no processo político, a Lava Jato está aí mostrando a gravidade da situação que chegamos. então esse é um outro fenômeno, o candidato outsider, a vitória do João Dória, a primeira vez, desde que a eleição de segundo turno foi criada, que um prefeito em São Paulo é eleito no primeiro turno. E qual era o vínculo que ele tinha a partir de lá? É um empresário, um empreendedor, uma pessoa de talento que comunicava bem e que teve, caiu na graça do eleitorado de São Paulo, tendo candidatas com alguma experiência, Marta Suplicy, Erundina, mais vistas na avaliação do eleitor, como coisas do sistema, pessoas do sistema. Então, esses fatores, para mim, vão pesar. Além do mais, nós já temos hoje, pelo menos, dez candidatos à presidência da República. Um deles está aqui, vocês aplaudem o tanto, que é o Bolsonaro. Então, eu acho que... Mas ele terá também que enfrentar o Caiado, o Caiado também deve ser candidato, que é um outro candidato. Então, você terá, na centro-esquerda, se achar assim, eu não gosto desses rótulos, porque eu acho que o mundo já está fora dessa coisa esquerda-direita, que é pouco atualizado. Para mim, o mundo está dividido hoje entre rápidos e lerdos. Quem sabe caminhar mais rápido, e quem sabe caminhar devagar ou fica no passado. Então, esses conceitos, para mim, são melhores. E a eleição de 2018 vai estar muito fincada no que nós fizemos. Senão, o eleitor vai dizer, pô, tiraram, mudaram, tiraram a Dilma e o país não avançou. Nós precisamos trabalhar, e eu estou lá ajudando. Acho que essa reforma do ensino é um desafio importante. A proposta que foi feita é uma coisa realmente revolucionária, mas você já vê, as escolas do Paraná estão ocupadas. Então, quer dizer, como é que nós vamos vencer esses desafios para enfrentar ainda esses grupos que estão aí radicalizando, contrários a mudanças que estão sendo propostas no âmbito do governo? Como a PEC 241, que é necessária para o país. A PEC 241 é fundamental. Vamos falar já na PEC. Uma das diferenças bastante propagadas entre direita e liberalismo, pelo menos uma parte da direita, é o lado de autoritarismo. E a senadora mencionou o voto de impeachment contra a Dilma, e o Jair, ao pronunciar o seu voto, ele mencionou coisas como contra o comunismo, a favor da liberdade, a favor da inocência das crianças nas escolas, importantíssimo, mas mencionou e louvou também o coronel Brilhante Ustra, que seria o pavor da Dilma Rousseff. Então, eu queria perguntar ao Jair por que fez isso, se manteria esse discurso se fosse hoje, e depois comentários aqui. assim como o elogio Eduardo Cunha. Está ok? Sempre do lado certo. Inclusive, no programa do Roberto Cabrini, há três, quatro semanas, ele, num bloco destinado aos amigos do Cunha, ele boteu falando parabéns, Eduardo Cunha, e mais nada. E eu falei parabéns, Eduardo Cunha, pela forma como conduziu o processo de impeachment. Entre Cunha e Quinaga do PT, botei no Cunha. No passado, entre Severino e Cavalcante, nosso partido. E... Voltou para o PT? Não, nosso partido lá atrás. Mas é um amor muito profundo que eu tenho por vossa excelência, e tem certeza que só tem para comigo também. E o nosso querido aqui, o Grinhal, eu fiquei com o Severino Cavalcante, lamentavelmente ele pisou na bola, em vez de dar gorjeta para o garçom, ele pegou, pisou na bola e saiu fora. Então, a questão ali, antes de mim, pela letra de alfabética, o Galvão Vieira salvou Marighella. Ué, salvou Marighella. Eu recomendo a vocês, são 60 páginas, leiam o mini manual de guerrilha do Marighella, por favor, leiam. Está em vigor até hoje. Ou alguém acha? que o PT saiu de lá e eles estão mortos? Não estão mortos, não. Alguém acha que as Forças Armadas não tiveram participação no processo de impeachment ao lado da lei da ódio? Estão enganados. Foi sondada, inclusive, a possibilidade da Dilma baixar um decreto criando Estado de defesa. História muito longa. se você ler o livro do Mujica, Uma Ovelha Negra no Poder, aqui não tem para vender por aqui. Um colega meu comprou lá no Uruguai. O Mujica é bem claro que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. eu abri os olhos para o caso do coronel Brilhante Ustra. O que você falou do Brilhante? Vou voltar ao Brilhante Ustra. Abri os olhos. Chamar de torturador não tem nenhuma sentença criminal para estar julgado contra ele. Não existe. Naquela guerra, naquela guerra, de um lado estava ali Zé Dirceu, agente do Serviço Secreto Cubano, estava Dilma Rousseff, cujo primeiro maridão sequestrou um avião com 96 a bordo e foi para Cuba, só para falar pouca coisa. Estava genuíno. Do outro lado estavam homens patriotas como Carlos Alberto Brilhante Ustra. A esquerda sempre tenta se vitimizar, como estão falando agora que foi golpe. Gope, é golpe, é golpe, é golpe. Foi tão golpe quanto em 64. Fala em 31 de março, mas o Congresso caçou. o João Goulart no dia 2 de abril de 64. Então, foi uma homenagem que eu prestei naquele momento a um homem que ninguém tem coragem de prestar. Tem medo da verdade. A verdade dói, a verdade tortura. Querem torturar? Querem torturar? Vocês querem torturar? Essa molecada desocupada da UNE, leve-os e trancafique-os na biblioteca. Vão ser torturados lá. A verdade é uma só. Não podemos fugir dela. Terminando aqui. Eu sou cristão e já li a Bíblia toda, né? E tem lá João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lógico que isso daí, a verdade é Deus. mas trazendo para o nosso meio aqui, nós só podemos evitar que se repitam coisas que nós não gostamos no passado, nós conhecemos a verdade hoje. Olha, não existe democracia ou ditadura sem forças armadas. E nunca, em nenhum país do mundo, uma ditadura entregou para a oposição o poder. E nós, militares, fizemos isso. E se fizermos isso, é porque não estávamos numa ditadura. Olha, eu acho que a gente não pode, de forma alguma, cair nesse discurso, em pleno 2016, cair no discurso ultrapassado de achar que o mundo se divide entre militares, torturadores e guerrilheiros, criminosos, violadores de direitos humanos, assassinos de criança, que era o caso do Marighella. Peraí, peraí. Acho lamentável. Acho lamentável isso. Acho que uma coisa é reconhecer. Tem gente que não entende democracia, não entende o respeito à liberdade, à liberdade de expressão, especialmente. Acho lamentável. Se quiser discutir ideias comigo, estou sempre aberto a isso. Aqui, pessoalmente, na saída, no Facebook, na minha página, fiquei à vontade para vir me procurar, mas eu peço respeito. Peço respeito. Peço respeito. Por favor. Isso aqui é para ser um debate. Pessoal, isso aqui está sendo, só um minutinho. Isso aqui é um debate. Isso aqui está sendo um debate plural, com espaço para todo mundo. Esse negócio de ficar interrompendo os outros, vai, não tem nada a ver, vai. Isso é coisa de gente autoritária. Isso é coisa de gente que não respeita a visão alheia. mas a questão é, uma coisa é reconhecer que o governo João Goulart foi um dos governos mais catastróficos da história do Brasil e reconhecer que, em 31 de março de 1964, havia poucas opções para o Brasil. Outra coisa, muito diferente, é respaldar a ditadura que se instaurou a partir do AI-5, em 1968. Isso, sim, é algo vergonhoso. E defender torturador é, sim, algo vergonhoso com o qual ninguém que se diz defensor da liberdade pode concordar. Uma coisa é entender o que se passou naqueles anos tão trágicos para a história do Brasil. Outra coisa, muito diferente, é defender e se orgulhar daquilo. Isso é uma vergonha. O regime militar foi um atraso na vida do nosso país. E a gente não pode cair nesse discurso revisionista, salvacionista, porque a história mostra que a gente vai cair num buraco negro muito complicado se a gente se permitir ignorar a história e desaprender com ela. Assim como a esquerda tenta fazer, inclusive, tenta reescrever a história de acordo com os seus intérpretes. A gente não precisa cair nisso. Não existe uma dicotomia entre ditadura de esquerda e ditadura de direita. A liberdade pede passagem no Brasil e tem certeza que ela vai vencer. Eu acho, com todo respeito, a única forma de foro privilegiado para um parlamentar, para mim, é a infiolabilidade da palavra, o direito à palavra de falar. É o único foro privilegiado. E quando a Glaise Hoffman disse que no Senado muita gente não tinha moral para processar Dilma, eu disse para ela, diga quem não tem moral aqui dentro, dê o nome aos bois, porque eu não estou sendo processada, denunciada, procurada pela Polícia Federal. Fui ao Conselho de Ética do Senado para fazer a reclamação para que ela dissesse quem era sem moral para julgar Dilma. Imaginando. e o presidente do Conselho de Ética do Senado disse simplesmente o seguinte, mandando arquivar, essa é o direito da expressão, o direito do parlamentar de dizer o que quiser lá dentro. Então, esse direito e este foro que é conferido ao parlamentar, o direito à palavra inviolável, é o direito que o Bolsonaro tem de dizer e expressar a sua opinião. embora eu não concorde. Acho que os militares brasileiros, eu respeito muito, pertenço à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Tenho uma relação com as instituições militares mais elevada e um enorme respeito, porque são profissionais, é uma carreira de sacrifícios, seja do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, com uma contribuição extraordinária à construção e à soberania do nosso país. Tenho um enorme respeito. Todas as emendas que eu faço sempre têm apoio às unidades das Forças Armadas, seja para a Escola Naval, seja para a Unidade da Força Aérea ou do Exército. Tenho uma relação com os comandantes, dois deles são gaúchos, Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, o Rossato, comandante da Aeronáutica, que são do Rio Grande do Sul, e o comandante da Marinha, pela Marinha do Rio de Janeiro, mas tem um relacionamento. Agora, tenho convicção, Bolsonaro, que os próprios militares hoje não querem saber de sair da caserna. Eles querem garantir a institucionalidade do país e com a responsabilidade que são todos democratas. Então, nós não podemos estar voltando ao passado, porque nós apenas, com essa volta ao passado, abrimos feridas que já deviam estar cicatrizadas. Nós temos que olhar de hoje para o futuro. Nós estamos olhando 2018, temos que olhar o Brasil para frente. e os militares vão nos ajudar quando pegam esses contingentes de jovens pobres, dão formação. Eu acho que tem que ver a instituição militar por esse aspecto, da contribuição que deram. Mas são democratas e hoje eles não querem sair da caserna. Fazem um excelente serviço garantindo a soberania do nosso país nas fronteiras. Amazônia é um risco e os militares estão lá ajudando nesse trabalho. Então, eu sou de um estado com dois países fronteiriços, com a Argentina e o Uruguai, o Mato Grosso do Sul com dois, com o Acre com dois, Bolívia, Peru, Paraguai e Bolívia, e nós temos que ter cuidado estratégico com isso e os militares nos dão essa segurança. Então, eu penso que a visão tem que ser vista não sob a ótica do passado, mas sob a ótica do futuro. Vou passar já, Jair. Começando com você, eu queria falar um pouco sobre a PEC do Teto, que tem toda essa polêmica. Eu queria saber a opinião de vocês sobre se essa PEC é boa para o Brasil e, no caso do Jair, eu gostaria que comentasse, espera aí, só um minutinho, aquele vídeo que você primeiro disse que era absolutamente contra e aí, no dia seguinte, ou sei lá, dois dias depois, mudou de ideia e passou a ser a favor. A gente evolui, não é? Que maravilha para os liberais se eu tivesse votado contra, hein? Vamos lá. Fique tranquilo e que ninguém quer a volta, os militares não querem votar pela via indireta, como aconteceu no Congresso, não. Vamos votar pela via direta. E não com o general, mas com o capitão. Pode ter certeza disso. Quanto à PEC, o Plano Cruzado, um dos erros do Plano Cruzado, primeiro que foi na canetaça, foi no canetaço. Então, por exemplo, quem produzia isso daqui tinha um preço lá em cima, sobreviveu por mais tempo. Quem produzia a mesma coisa com o preço lá embaixo, sucumbiu. Os militares das Forças Armadas são os piores na questão salarial. O recruta que presta o serviço militar obrigatório, ele ganha 700 reais brutos por mês. O final da carreira nossa, o coronel, está aquém do início da maioria das carreiras típicas de Estado, que começam ali com 15 mil reais, um pelo outro. Então, fiz um vídeo, sim, fiz análise como os militares iam entrar nessa PEC. Não fui no jantar do Temer no domingo, nem estava em Brasília. No dia seguinte, mentira, disse que depois do jantar eu mudei, né? me trocando para um prato de comida, estaria meio ilógico da minha parte, né? No passado, não vendi meu apoio ao Lula, em 2003, ele queria me dar aí a superintendência do Oroposso de Santos Dumont. Mas vamos lá. No dia seguinte, reuni-me com o ministro Geddel, com o ministro Padilha, com o ministro do Planejamento, com o general de Exército representante da Defesa e mais a nova divisão e mais a parte técnica a todos. Conversamos por mais de uma hora dentro do Plano do Planalto. Depois fomos falar com o Michel Temer. Tive 15 minutos com o Michel Temer e resolvemos ali, né? Um assunto onde, no momento, eu estou tendo acusado de barganhar privilégios para militar. Ana Amélia, a senhora aqui é do Rio Grande do Sul, nenhum militar trabalha bem de 60 horas por semana, sem hora extra. nós temos hora para chegar, não temos para sair, não temos fundo de garantia. Nas Olimpíadas, agora, os militares de Brasília, que ficaram no Rio, ficaram três meses descansando seis horas por dia, 18 na rua, um estresse enorme. A garotada perdeu a namorada. Ou, se não perdeu, eu tinha que negociar com o Ricardão, lá, quando voltou para Brasília. Perderam estudos. a nossa vida é essa. Gente nossa está garantindo as eleições por aí. Não é justo, não é justo você manter os militares nessa situação salarial com reajuste apenas, o equivalente até a inflação do ano anterior. As evasões, Ana Amélia, capitães e treinos das Forças Armadas, a média, são 240 por ano. São quase 700 segundos e terceiros trajetos da mesma situação. Estas não são as Forças Armadas que nós queremos. Jair, temos que passar. Então, encerrando aqui, conversamos com o presidente Temer, assumiu um compromisso publicamente conosco ali e eu resolvi, então, votar sim. Eu ia votar sim, independente de qualquer coisa, mas, valeu o não, chegamos à reunião sozinhos, Ana Amélia, coisa maravilhosa, tem a receber. Eu estava sozinho, tinha o deputado federal comigo aqui, a minha sombra, a minha sombra aqui, que é o Eduardo Bolsonaro, foi comigo para lá também. Negociamos, conversamos e a questão das Forças Armadas, pela palavra da República, está pacificada. Senadora. Bom, eu fico muito preocupada porque não precisa nem o Temer, nem o Meirelles falar comigo sobre a relevância da 241. Eu tenho consciência de que o país está quebrado e que as corporações de todos os níveis, as mais poderosas, as que ganham mais, estão pressionando mais. E a desculpa é esfarrapada dizer que a educação e a saúde vão perder dinheiro. Então, eu estou vendo essa PEC como um arranjo para consertar o estrago deixado pelo PT. O PT criou 44 estatais estatais e nós estamos falando aqui de um Estado eficiente, mas estatal tem provado no Brasil e a Petrobras é o exemplo mais claro disso, dos danos que fez. Então, para a compreensão de arrumar minimamente o Estado brasileiro, esse ajuste fiscal é necessário, porque a Dilma caiu por pedalada, por não respeitar o orçamento, por todas as estripulias que fez na gestão, uma gestão temerária. E a PEC 241, no meu entendimento, é recolocar o nosso país minimamente nos trilhos. E a educação e a saúde não vão perder porque há correção e há um cuidado em relação a essas matérias. Até porque, no caso das emendas parlamentares, saúde tem prioridade com o orçamento impositivo do recurso que nós destinamos para a saúde. Mas a narrativa da oposição, da minoria hoje, é essa de dizer que não presta. Reforçado pela posição de algumas instituições, como o próprio Ministério Público, que eu defendo, mas acho que, nessa hora, precisa haver uma consciência nacional da crise que estamos passando. E eu respondo nas minhas redes sociais, quando me cobram, ah, mas a saúde, eu digo, eu estou preocupada com 12 milhões de desempregados. eu não posso me preocupar com as categorias favorecidas do Estado brasileiro, e que quem está suportando são os mais pobres. Então, é essa forma de um Estado que está inchado e que precisa ser arrumado às contas até um determinado momento. Então, eu vou votar sem que o Temer venha falar comigo, porque eu penso que quem entende minimamente de economia e de gestão pública sabe que é necessário agora tomar uma medida com esse grau de urgência e emergência. Então, eu vou votar independente de Lula e nem vou participar de jantar também, porque não preciso. Agora, eu fico triste de imaginar que um Congresso precise de fazer um convencimento de uma matéria tão relevante quanto essa. a situação está posta. O Estado brasileiro vem, historicamente, gastando mais do que arrecada, gastando mais do que devia e gastando mais do que precisa. E mal. E muito mal. Muito mal. E existe uma série de distorções em cada classe, em cada segmento que precisam ser corrigidas. Mas se a gente colocar a correção dessas, de uma dessas distorções como requisito para apoiar propostas gerais de austeridade, bom, aí a gente vai estar mostrando que o nosso compromisso é com a classe e não com o futuro do país. Acho que isso é algo que tem que ficar claro. E, no Brasil, a gente precisa entender que, quando o governo é limitado, tem seu orçamento limitado, não quer dizer que vai acabar determinada área. A gente precisa sair dessa armadilha mental de que só existe gasto governamental. Na verdade, quando o governo assume políticas de austeridade, limita a sua capacidade de gastar e o legislativo faz seu papel fundamental também de respaldar essas medidas, a gente possibilita que o setor privado gasta e invista mais de forma muito mais eficiente e muito mais justa. Não vai diminuir o orçamento para a saúde. Vai, na verdade, diminuir o orçamento estatal. O que o governo tem que fazer urgentemente é liberar o setor privado para investir mais e melhor. Por exemplo, no Brasil, o hospital paga imposto, a escola paga imposto, o remédio paga imposto. Isso é um absurdo. Isso é uma maneira de o Estado tirar com uma mão e dar com outra. O Estado brasileiro é um grande monstro que vai lá e quebra a tua perna e depois te oferece uma muleta para andar. Isso é muito ineficiente, isso é muito injusto e todo mundo que corrobora com essa visão é cúmplice desse crime contra a sociedade brasileira que vem sendo perpetrado há anos. Não começou com o PT e, obviamente, não acabou agora que a Dilma caiu. A gente precisa seguir vigilante e seguir defendendo as ideias liberais de verdade no cenário político. Pessoal, a gente aqui, de acordo com muita coisa, a gente precisa limitar o tamanho do Estado, precisa diminuir drasticamente o tamanho do Estado, precisa diminuir os impostos no Brasil, não só o número, mas alíquotas, tipos de impostos, diminuir a burocracia no Brasil, desregulamentar essas regulamentações idiotas que nós temos. Esse é o segredo para a gente ter menos corrupção, mais crescimento. O Brasil precisa de um governo que governe menos para que o empreendedor empreenda mais, geremos mais empregos e prosperidade para o Brasil. Infelizmente, o nosso tempo acabou e o debate foi muito bom. Eu queria agradecer muito a senadora Ana Amélia. Obrigado. Deputado Jair Bolsonaro. Obrigado pela cordialidade. O que eu vi na internet ontem, eu pensei que fosse encontrar o fim do mundo aqui. Mas foi muito bom. Estamos prontos aqui a debater qualquer assunto. Não tem nada aqui fugir da nossa parte. É uma satisfação. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado. Bom evento para todos aí. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.